Olá meus lindos, bom dia, tudo bem aí com vocês? Estou aqui, ó, imagina só, lavando roupa, o frio, a água fria, que nem queira imaginar, mas eu quero estar mostrando a potência daquele meu sabão caseiro, estou lavando roupa com ele, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só, meu povo, a potência do sabão caseiro, da graça, franco, olha só, uns rala, né, para estar colocando, ai que água fria, uns rala, né, para pôr dentro da meia, eu não, já sorto aqui dentro do tanque, olha só, isso é porque eu pus agora, isso é porque eu pus agora, para lavar roupa clara, roupa branca, Olha só, a brancura disso aqui, olha só, deixa eu ver se eu pego um pedaço, deixa eu ver se ele aparece aqui, olha só, olha só, olha só, olha, ai, estou sem coragem de ver a mão aqui nesse tanque, da água tão gelada, está muito gelada, meu povo, peguei-lhe, 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 olha só, que belezura, Olha só, gente, espuma demais, espuma demais, 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 você coloquei agora, nós a espuneira já, olha, isso é uma beleza, gente, para lavar roupa, porque eu trabalho com roupa de oficina, roupa branca, meia, meia, que é uma beleza para encardir, né, Mas eu quero estar mostrando também aqui, olha, o suporte aqui para lavar peça íntima, sutiê, olha só, que beleza, olha só, é que eu estou segurando no celular aqui, mas vou dar um jeitinho aqui, de estar abrindo, olha, 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 olha só, meu povo, aqui cabe, eu acho que uns 3, 4, sutiê, calcinha, então nem se fala, né, Langerron, para não vir aí estragar, né, tanto para máquina como para tanque, é muito bom, olha, olha a resistência do zíper, olha só, que belezura, olha, não tem perigo de desfiar, estragar, E não tem perigo também de, como é que chama, aquelas alças, esticar, arrebentar os ganchinhos, olha só, que beleza, e limpa, né, e limpa, então, então eu coloco aqui, depois eu levo, se for na máquina eu faço o mesmo processo, para não estar, é, como é que chama, estragando as peças íntimas, também do, do, do homem, né, também, porque às vezes, as, 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 as entradas das pernas fica muito gigante, E dentro de um suporte desse, com certeza, é, conserva, e roupas finas também, né, de repente você quer pôr uma blusa, uma roupa fina aqui para estar lavando na máquina, ou torcendo, olha só, que belezura, olha, você encontra, encontrei numa loja, num shopping, e eu vou, é, comprar é mais, porque é muito bom, ó, tá até aqui o desenho, aqui, ó, aqui é, aqui seria para brusinha, tá vendo, olha aí, e serve também, até quando você for fazer uma viagem, levar os seus, as suas peças íntimas, dentro de uma bolsa dessa, olha só, num bom espaço, né, porque coloca tudo arrumadinho na, 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 na espécie dessa bolsa aqui, ó, e leva na, na mala, né, na mala de viagem, olha que bacana, né, olha só, quero estar mostrando também, uns, uns prendedor de, deixa eu tirar aqui o meu varão, o meu varão, para mim, está mostrando, aqui já está uns panos, já, tomando sozinho aqui nos travesseiros, que hoje o sol, tá gostoso, mas olha só, comprei esses prendedor aqui, ó, deixa eu pôr um aqui, ó, lavei os sapatos aqui, olha que beleza, ó, prendedor para travesseiro, para você pôr no varal para secar, prendedor para sapatos aqui, ó, olha só, que beleza, que beleza, olha só, aí aqui você leva aqui, ó, para o varal, olha, ninguém, ninguém derruba, pode fazer o vento que for, que não derruba, olha só, que beleza, muito bom, né, aí, coloco o varão aqui para levantar, para estar batendo, onde está batendo o sol, olha lá, o céu está devino, só as nuvens brancas, então, meu povo, aqui já está com as roupas aqui, ó, roupa escura, aqui já tem roupa clara aqui também, que eu vou estar lavando, mas, estou enfregando bastante essas roupas claras, e vou, olha só, quanta espuma, ó, olha quanta espuma, não repara aí não, que as minhas bênçãos estão aqui brincando, bagunçando, acordaram hoje, acordaram hoje, acordaram hoje com a corda toda, hoje estão com a corda toda, esses abençoados, da vovó graça, aqui, aqui, ó, está vendo, já está lavadinho, já lavei, vou estar colocando aqui no vitrô, para ficar respirando, as palmilhas já estão lavadas, olha daquele mundo de sabão, meu povo, que eu fiz, ó, aquele mundo de sabão que eu fiz, só tem, só se resta esses pedacinhos aqui, para mim, para mim, está fazendo mais, ó, uso bastante, alguns vendi, mas é uma beleza, eu fico sem esse sabão não, viu, então, é isso aí, meu povo lindo, meu vídeo de hoje, hoje, vou estar fazendo esse vídeo aqui curtinho, para não demorar aí, para vocês curtirem, dar aquele joinha, gostar aí, comenta aí embaixo, tá certo? E vamos que vamos a lavar roupa, meus lindos, então, é isso aí, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, assim, querendo o nosso Deus.